Nunca sabia como de que vou deixar Se inflando nada, vou vai buscar respirar Está implorando, está pedindo a Deus nascer Pensando coragem e força para superar Boa, aquele mano que todo alguém está a crescer Boa, aquele filho que tudo mais deseja ter Boa, aquele jovem que na vida tinha tudo Fazendo chorar e com águas tão profundo Minha irmã, vamos descoberar Minha irmã, vamos não deixar Minha irmã, está trein demais Minha irmã, basta aguentar mais Nunca entendi, mas vou deixar E vou vai, vou vai, vou vai Vou deixar no licenção e sem direção Mas para morrer, que tinha que ser assim Boa, aquele mano que todo alguém está a crescer Boa, aquele filho que tudo mais deseja ter Boa, aquele jovem que na vida tinha tudo Fazendo chorar e com águas tão profundo Minha irmã 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 Nya imam, ta dwind imaas Nya imam, pastagwenta mas Nya imam, amadi kubahan Nya imam, amogudesha Nya imam, ta dwind imaas Nya imam, pastagwenta mas